E sobre esses 12 anos que tu ficou na Europa ali, cara, eu imagino que o começo deve ter sido o momento mais complicado, porque você chega lá, uma cultura completamente diferente, tudo mais e tal. Quantos anos você tinha quando você foi lá? Foi em Porto, né, o primeiro? Fui em 19. Portugal. 19 anos? 19 anos, foi em Portugal. Caraca. É, Portugal, pelo menos a língua ali. É, pelo menos a língua. É, a língua, mas já muda, né? Cultura, pro jogador de futebol, assim, já a forma de jogar, mas foi uma adaptação muito boa. A gente conversa com os caras, eles falam que o futebol lá é muito diferente, tudo mais, não sei o quê. Mas pra tu, qual que foi, assim, um ponto alto desses 12 anos aí que tu ficou lá na Europa? O ponto alto, com certeza, foi no Werder Bremen, que aí também é um caminho que a gente não espera. O Werder Bremen sempre quis me contratar, mas eu não... Desde o Santos? É, no Santos. Eu escolhi o Porto na época justamente por isso. Pô, mesmo idioma, o primeiro passo na Europa, atual campeão europeu da Champions naquela altura. Pra lá, não sei o quê, eu fui. Dois anos no Porto, bom, né? Não excelente, bom. E aí volta o Werder Bremen. Não sei o quê, eu falei, caramba, Alemanha, cara, frio, idioma, não entendo nada. Fui pra lá e foi assim, foram três anos espetaculares que todos os grandes clubes, todos, grandes clubes da Europa queriam me contratar, Real Madrid, o Bayern de Munique, o próprio Atlético de Madrid, Juventus, os clubes pesados mesmo, e o Werder Bremen renovando meu contrato, até que eu decidi ir pra Juventus. e assim, foram lá, foram lá meus anos assim, que tudo dava certo. Tudo, tudo funcionava. Pô, maneiro. Você aprendeu a falar alemão? Cara, fluente não. Lá eu desenvolvi muito inglês. Legal. Lá eu desenvolvi muito inglês, mas pra falar de futebol e tudo isso, já não precisava mais de tradutor e nada. Com o treinador. Mas, gratidão enorme lá. E aí, depois, os países que eu passei, me surpreendi com a Turquia, Istambul, maravilhoso. Um país que tivesse que morar seria Espanha, né? Que eu fiquei lá no Atlético de Madrid, foi o que eu mais gostei. Na Juventus, Itália. O Filipe Luiz já estava lá? Quando você foi? Sim, sim. Ah, que legal. Alô, Filipe Luiz, tá assistindo. Ah, dá sim. Ele foi meu parceiro, cara. É, nós estivemos lá juntos. Então, assim, foram cinco países diferentes. Aprendi demais, cara. Aprendi demais. E fui muito feliz lá. Maneiro. Maneiro.